Pessoal, este é o segundo vídeo que produzi hoje nesse sábado com drone, esse agora na saída para Arapongas, ali nas proximidades da JBS. Estávamos aguardando a passagem de um trem que acabou não vindo, mas filmei um outro trem, ali próximo a Conab, bem ali próximo do lado do Lago São Fernando, filmei um trem lindo, maravilhoso, vindo de Arapongas. Esse vídeo você vai assistir depois desse. Gostaria que você assistisse porque ficou muito bom, modéstia à parte. E aí nós estamos vendo aí a ciclovia e a BR-369 saída de Rolândia para Arapongas. Eu sou aquele pontinho preto ali perto da árvore. A BR-369 liga o norte do Paraná até Curitiba, passando por Ponta Grossa, e é uma das principais rodovias do Brasil. Um fluxo muito grande de carros, caminhões e motos. A ciclovia do Trabalhador, esta que você vê em vermelho, foi reformada agora. Uma obra da administração Iorides Moura dos anos 2000, começo dos anos 2000, reformada somente agora, depois de 20 anos. E a ferrovia passa ali, do lado esquerdo da ciclovia. Filmei de uma altura muito grande, então às vezes você não vê os trilhos, mas esse do lado esquerdo aí, entre a ciclovia e a BR-369. Hoje o dia não estava propício para voar com um drone, não. Ventos muito fortes. Quando eu estava produzindo esse vídeo, veio um alerta no monitor do meu drone, dizendo que eu tinha que aterrissar rapidamente. rapidamente, porque o vento estava muito forte e o drone estava praticamente incontrolável. E aí então, eu sou bobo, né? Mandei ele vir para casa rapidamente. Aterrissei. Foi justamente mais ou menos nessa hora que você está vendo aí, ó. Eu subi a uma altura muito alta, 50 metros, e lá em cima, o drone acusou ventos fortes. Aí do lado esquerdo, vemos a Avenida Marginal de Rolândia, totalmente abandonada. Precisamos que os deputados aí do Norte do Paraná nos ajudem. Rolândia vai ser a última cidade do Norte do Paraná a urbanizar as suas saídas, né? Saídas da sua cidade. Porque é brincadeira, muito barro, quando é época de seca, muita poeira, cavalo solto, boi, vaca. E então, assistam os demais vídeos do canal. Daqui a pouco, um vídeo maravilhoso de trem, filmado por um drone. Desejo a todos um bom final de semana. Deus abençoe. Um abraço, até a próxima. Boa noite, mano. Doa noite, mano. Um abraço. Obrigado.